Bota o adesivo no peito, sente a energia no ar Confúcio de novo eleito, o sonho vai se renovar O que começou a ser feito, precisa continuar Para fazer bem melhor e direito é 15 Confúcio eu quero votar Rondônia que é minha paixão Rondônia que é o meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador Rondônia que é minha paixão Rondônia que é o meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador Tá muito mais perto da gente, sabe os problemas daqui Confúcio é mais competente, é honesto e vai prosseguir Rondônia no caminho certo, mais desafios vem aí Sei que com eles vem novas conquistas Rondônia que é 15 pra você progredir Rondônia que é minha paixão Rondônia que é meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador Rondônia que é minha paixão Rondônia que é meu grande amor Rondônia que é meu grande amor Rondônia que é meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador Confúcio!